Alô, alô, é a tropa, é irmão, é o nome Pira brota no setor pra fuder fumando maconha Vem cá que cê toma, vem cá que cê toma Vem rebolando por cima, quicando o cabo, cê toma Vem cá que cê toma, vem cá que cê toma Vem rebolando por cima, quicando o cabo, cê toma Vem cá que cê toma, vem cá que cê toma Vem rebolando por cima, quicando o cabo, cê toma Bola naquele vento, Holândia, Holândia Sem cama eu tiro sua postura Tu vai sentar na minha picadora Vai sentar na minha picadora Eu meti o pé do meu barraco E da de casada é o caralho Parte o bairro, mexere a capô alto É social de bandido, jamais nem dá pro emprase Proíbido fazer vídeo que é pra não dar spa Cê tá com os mais lombrados, alguns é até casado Numa dessas cai na mídia, tu complica o soldador Mulher seja inteligente, come quieto, come sempre Já dizia o de todas aquelas coisas Mas pra frente tu vai se acabar Bucanas vai tomar Vai fumar do Colômbia Gold Pra sua mente clarear Tu vai se acabar Bucanas vai tomar Vai fumar do Colômbia Gold Tu, tu sabe muito bem Eu gosto desse safado de mochila de radim Com cabelo disfarçado e pra ele nosa embaixo Nosa embaixo Tu sabe muito bem Tu sabe muito bem Eu gosto desse safado de mochila de radim Com cabelo disfarçado e pra ele nosa embaixo Nosa embaixo E pra ele nosa embaixo Nosa embaixo E pra ele nosa embaixo Nosa embaixo E pra ele nosa embaixo Alô, deixa a tropa, Jay Summer Deixa a tropa, Jay Summer Deixa a tropa, Jay Summer Quando o PH cega, lança no YouTube e fudeu AI